Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ator da Vida. Sou eu, Kai. Hoje é um FD. Eu fico sem debate na sessão do anime especial do domingo. Ou sessão especial de anime do domingo. Eu sempre erro isso. Bem, a pegada é... Bom, temos um filme ou um OVA pra debater. Na verdade, nessa sessão especial do domingo, não é nenhum filme nem um OVA. É um OVA e não é um OVA ao mesmo tempo. Ele é um AMV. E ele é um comercial de TV. Eu não sei se ele é um AMV ou um comercial de TV. Eu não sei, na verdade, como definir isso. Tem 5 minutos só. Ou seja, meio sacanagem fazer isso. Um artigo de um anime de 5 minutos. Vai ser difícil de fazer. Mas eu vou. Ainda não fiz o artigo. Mas o vídeo em específico estou fazendo. Enfim, é um anime interessante. Um comercial de uma padaria. Ou fazendo uma odd em uma padaria com o começo, meio e fim. Tem um enredo. Eu vou falar o nome pra vocês aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês algumas informações junto à gravação da tela do PC. No caso, o anime é do ex-animador do Ghibli. Ou seja, um cara tem alguma expertise. E é um comercial pra padaria Bakery Françoise. Françoise. É uma padaria, acho que do Japão. Uma filial francesa no Japão de uma padaria. Faz, logicamente, pães. E pães franceses devem ser muito bons. Porque tem um grande histórico. Enfim. Tradicional, né? No caso da arte de fazer pãos. A gente sabe que pão é uma coisa bem rotineira. O nome do negócio em específico, no caso. Não falei o nome. Tá no título. Mas o nome é a história de Cassius e Arles. São personagens, obviamente, que vivem na França. Que cultivam trigo. Ou pelo menos vivem num lugar que cultiva trigo. Principalmente a Arles. A Arles é uma garota que... Aparentemente classe rural, né? É uma camponesa que trabalha com padaria. Ou seja, ela é... Tem o nome pra isso? Padeira. E ela cultiva pães. Cultiva pães. Faz pães. E ela vive ali na sua vilainha. Na sua vilainha medieval. Com aquele arzinho romântico de Europa medieval. De 1900, né? Pós-medieval. Dia da época da tecnologia. Com bicicleta e tal. Aquele começo do ano de 1900. Pós-primeira revolução industrial. Quando ainda não tava naquele caos poluído. Degradante. Mas naquele clima romântico. Bonitinho. De uma coisa bucólica. De uma Europa arrumadinha. Sem conflitos de classes sociais. Sem pobreza. Ou pouco pobreza. Uma vida mais... Sei lá. Prozaica, né? Digamos. Então, a Arliss mora ali. E o amiguinho dela, o Cassis, mora ali também. Ele é artista. Ele é pintor e desenhista. Provavelmente mais desenhista do que pintor. E eles se conhecem. E ela faz pão. E ela aprende a arte de padaria. Eu não sei qual o nome diz. Ela vira uma expert nisso. Ela faz ali na vila dela. Depois ela ganha uma profissão. Eu não sei se ela vai pra uma outra cidade pra aprimorar a técnica. Que é a cidade grande. Ou se ela vai pra cidade grande como um novo emprego. Não dá pra saber. O filme não tem fala. O filme é só imagem. E música de fundo. Por isso que é uma AMV. Ou, no caso, um comercial. E não tem enredo. Um enredo é visual. É uma narrativa visual. Então você infere as coisas. E eu tô inferindo que ela vai pra cidade grande. Provavelmente pra aprimorar as técnicas dela. Porque ela estuda. Ela faz anotações. Ela aprende novas coisas. Ela tem um mestre ali. O padeiro mestre. A dona da padaria. Muita gente boa. Dá um abraço nela. Só que ela acaba deixando pra trás o Cassis. Que é o artista. Na cidade de origem dela. E ela despede da família. É uma triste. É uma bonitinha. Eu até passaria pra vocês. Mas eu acho que... Não sei. Poderia gravar a tela e passar o negócio inteiro. É cinco minutos. Bom. É um comercial. Eu acho que é público. Tem no YouTube. Eu vou deixar o link do YouTube na descrição. Eu vou deixar o site. Eu vou passar aqui o site pra vocês verem. Eu aproveito. E eu deixo o link na descrição. É melhor não gravar a tela não. Mas vai que dá problema. Mas aqui. Pra vocês baixarem ele se vocês quiserem. Eu vou deixar o link aqui do... AMV News. Enfim. O lugar não tem o link. E vocês podem ver um pouco da estética do anime aqui. É bonitinho e tal. É bem Ghibli o negócio. E é muito fofinho. E a narrativa é muito bonita. Aí é curtinho. Tem só 165 MB pra vocês baixarem. Tem até nota aqui. Se vocês quiserem ver a nota. E no caso ele foi feito pra essa empresa aqui. Japonesa. E tem muito videozinho. E aquele ali é um compilado. Eu não sei qual é o vídeo original. Mas aquele é um compilado. É o que eu vou usar. Que tem cinco minutos. Que eu vou usar de base pro artigo. E tô usando de base pro vídeo. E eu sei que é estranho de fazer um vídeo sobre um AMV. Mas eu tô fazendo. Também porque eu tô na correria. Tem um monte de reunião. E um monte de seminário. Essa semana tá um pé no saco. O cara que fez esse aqui. O Yoshihakusato. É o criador. Ele também fez outros comerciais de cerveja e tal. Tá um cara que acabou saindo do Ghibli. Porque o Ghibli tá meio que desmontando. Mas ele tem atividade. E aqui temos no Ghibli Studio brasileiro. Esse site muito bom do Ghibli. Que mostra um pouco sobre o contexto dessa animação. Que o nosso colega dirigiu. E fala um pouco da carreira dele. E desses outros esquemas aqui. A Amanda que fez. A Amanda editora-chefe desse site. Então é mais ou menos isso. Eu vou deixar esses links pra vocês. Eu vou deixar... Bom. Aqui no link do próprio negócio. Tem o link do YouTube também. Tem o estúdio que fez. O estúdio Trash. Tem o link do YouTube. Eu deixo o link do YouTube. O link pra baixar. Na discussão do vídeo. Por aí vocês podem acessar. É 5 minutos, cara. É tipo... De boas. Vejam aí. Mas voltando. Aqui cortando a imagem. Aliás. Eu tirei um monte de imagem pro artigo. E eu vou passar pra vocês. Só pra vocês terem... É bem spoiler. É um pouco chato. Mas eu tirei muita imagem mesmo. E eu vou passar porque... Enfim. Vamos lá, vai. Imagens pra vocês do anime. Ah, tem essa fadinha. Que é essa fadinha do pão. Que é um elemento... Mágico, né? Na animação. É uma fadinha bonitinha. Que ajuda os padeiros. Eu não sei o porquê. E tem a herdeira da padaria. Que é a herdeira da padeira. Não. A mocinha. Ela vai, né? Essa mocinha aqui. Qual o nome dela? A Arliss. Ela vai pra essa padaria na cidade grande. E ela meio que conhece uma mocinha de, sei lá. 5 anos. Que gostou da... Que gosta de pão. E que ficou curiosa. E talvez vira uma padeira no futuro. Esse aqui é o cara viajando. Eu não sei se ele foi pra cidade grande. Eu acho que ele foi pra cidade grande. Não. Falei besteira. Nossa, cidade grande já tem carro moderno. Então... É 1980. 1970 no mínimo. Eu viajei. A estética do negócio é aquelas vilinhas antigas de 1800, 1900 bolinha. Mas tem carro, cara. Isso aqui é contemporâneo. Falei bosta. Mas, enfim. Voltando. A pegada é... O Arliss vai ou não encontrar de novo com a... Meio que amor da vida dele. De acordo com a fantasia de desenho deles. Com o que ele deseja. Que é esse desenho que ele tá apresentando aí. Ele deseja isso. Ele vai atrás da cidade. Mas o comercial não mostra se eles se encontram ou não. Só mostra a Arliss vivendo a vida dela. E ascendendo a vida dela. Porque ela já não é mais adolescente. Agora ela é adulta. E ela cultivando a profissão dela. E é lindo. Só que não chega a concluir se ele consegue ou não encontrar ela na cidade. Fica numa espécie de ele quer encontrar. Ele foi tentar encontrar. Ele está nessa missão. E essa missão leva ele pra cidade grande. E tem toda uma espécie de... Bagulho estranho. Onde ele vai pro mundo da fantasia. Esse mundo da fantasia é o esforço dele. E o percurso dele pra encontrar de novo a menina que ele gosta. Que no caso é a Arliss. Então o Cassius é um viajante. É um artista viajante. O Cassius né. O Cassius ele é um artista viajante. Que quer porque quer. Voltar a encontrar a menina que ele gosta. E é fofo. É muito fofo. Vocês viram. A estética é bem... É um comercial de TV. O orçamento é baixo. O negócio tem 5 minutos. Vocês querem o que também né. Não é muito bonito. Mas presta atenção. Vejam o vídeo. Presta atenção na música. No ritmo. No modo como se constrói o cenário. No modo como as coisas vão acontecendo. É uma narrativa visual. Então você tem que ter uma interpretação dela desse modo. Você entende os personagens. Você entende o contexto. Você entende os objetivos do personagem. Relação entre eles. No caso a Arliss. Ela gosta do Cassius também. E ela infelizmente tem que abandonar a cidade por causa da profissão. E esse é o conflito. É um conflito narrado. Visualmente. E não tem muito mais assim. Tem que terminar os slides né. Porque são vários slides. Eu deixo vocês vendo comigo aqui. A gente vai comentando assim. Só pra eu comentar mesmo. Tipo olha pra você ver a estética. Olha como é bonito. É bem animado. A coloração. A luminosidade. Vocês podem ver o uso da simplicidade na animação. Os traços são simples. Eles são esboçados. As cores elas são um pouco difusas. Elas não são cores fortes. Elas são cores mais opacas. Então ela dá um impacto visual um pouco mais ameno. Também vocês verem que a técnica. Quando é os detalhes necessários. Eles esboçam direitinho. O sentimento nos personagens também é muito bem esboçado. Embora seja um traço simples. A estética dos pães. Dá pra você ver que é extremamente trabalhada. Pra você ter o sentido de querer comer. De querer se alimentar. De gostar do que você está vendo. Pra você ter desejo pelo pão. Ou seja. É um comercial. É marketing. E isso é importante. Você pode perceber que a animação dá destaque no pão. Então. Quer dizer. Que os pães eles tem que roubar a cena. E de fato roubam. Então tem todo o esquema da ambientação. E por mais que tenha uma história de pano de fundo bonita. A pegada é. Os pães. Isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. É uma sacada que você tem que ter. Porque a animação tem um propósito. Ou no caso. O propósito dela. Outras animações também tem outros propósitos. Mas se você conseguir sacar qual o propósito. E nessa que está na cara. Porque é um comercial. Fica muito mais fácil você entender o negócio. Então você sempre entender a proposta do negócio. Ajuda você a ler o negócio. Pra você não ter preconceito. Igual eu falei no vídeo do... Das menininhas lá. Como é que é o nome? Ah eu esqueci. Eu lembro da temporada passada. Caramba. Não. Temporada antes da passada. Foi... Eu até vou pegar aqui. Deu raiva. Sério. Dá um tempo aí. Ficam vendo as imagens. Vou pegar esse negócio. Isso é feio. É muito feio. Ah. Lembrei. Lembrei. Isoken. 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 Lembra de Isoken? Então. Fiz um vídeo falando da proposta de Isoken. E por isso que a estética conduz com a proposta. No caso aqui. A estética conduz com o cara que falha do Ghibli. Porém. O enfoque é na alimentação. É nos pães. É no processo de fazer os pães. É no processo de vender os pães. De N sabores. De N vertentes. É focado nos pães. E é isso. É um comercial. Entendeu? E eu estou meio que fazendo a propaganda dos pães dessa empresa. Que logicamente que ninguém vai comer. Porque a empresa está no Japão. Ou é na França. E está uma filial no Japão. Então. Esquece. Esse vídeo ficou um tanto estranho. Bom. Mas ele me tem cinco minutos. Que eu vou fazer o vídeo. Mas é. Então as pessoas se alimentando. É bonitinho. Tem. Famílias. Padeiros. Amores de pessoas que são padeiros. E voltou para a imagem inicial. Que eu estava esperando. Para acabar o vídeo. Vou cortar aqui. Pessoal. Mas é isso aí. Essa é a ideia. E vai ser um pouquinho complicado de fazer o artigo. Porque tem cinco minutos no negócio. E não tem fala. Então vamos improvisar bem. Mas o artigo também vai estar linkado. De baixo. Na descrição do vídeo. Vocês podem ler quando ele estiver pronto. E como eu falei. Eu estou vendo as coisas pequenas. Talvez o próximo também seja um OVA. Acho que eu faço de um OVA. Da próxima. E não um comercial. Mas um OVA mesmo. E o próximo também. Porque eu estou meio enrolado aqui. Tem que fechar os negócios desse fim de mês. Além das reuniões. O que é que eu vou ter? Ah, tem uns esquemas aí que eu estou enrolado. Mas enfim. Não está dando. Fora a começo da temporada também. Não sei como é que vai acontecer. Enfim. Conversas aleatórias que não necessariamente deveriam estar acontecendo. É isso pessoal. Obrigado por me ouvirem. Vejam esse comercial. Barra MV. Barra Anime. OVA. Não sei. E é isso. Até mais. Falou. Bom, ficou longo o vídeo. Foi maus. Mas até mais aí.